Aprendemos as células, coisas sobre a água e é isso. Uns nunca entraram num laboratório, outros já, mas não com estes equipamentos. O Labs Maia tem desde 2018 oferecido um primeiro contacto com a Biologia Celular a crianças e jovens, para quem estas experiências podem ajudar a definir um futuro académico. Haver espaços como este, onde a área da Biologia é mais estudada e certas atividades que não podemos fazer na nossa escola, por exemplo, como esta, que ativam certos alunos a conseguirem continuar a seguir esta área ou a seguirem esta área para os que ainda não estão decididos. Não faz parte do currículo e acho que, como estas experiências requerem um material muito específico, em muitas escolas, inclusive a nossa, não temos esse material. Mas mesmo para quem pretende seguir outras áreas, o contacto com a ciência experimental é entendido pelo Labs Maia como o essencial para uma educação completa. Nós aqui o que queremos mesmo é que eles aprendam, além de tirar alguns conceitos, aprender alguns conceitos que são importantes para a sua vida, percebam e tenham um pensamento mais crítico e uma postura mais curiosa acerca das coisas e mais crítica acerca do que os rodeia, não aceitem por tudo o que lhes dizem com uma certeza, uma verdade, que questionem, que perguntem. Por isso é que nós também perguntamos, o que é que vocês acham? O que é que aconteceu? Deixamos também que eles errem e mostramos mesmo às vezes que erramos, erramos mesmo de propósito, para eles perceberem que é assim, que nós tiramos boas aprendizagens. Desde a sua criação, mais de 25 mil alunos visitaram o Labs Maia, um projeto que nasceu de uma colaboração entre a Autarquia Farmacêutica Bial e o Instituto de Investigação e Inovação em Saúde da Universidade do Porto.